Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje vamos aqui no Injustice 2, faz uns dias que eu não trago. E dessa vez a gente vai jogar algumas partidas aqui do Multiverso com o Flash. Pra quem não sabe, o Multiverso é onde você consegue fazer várias missões e elas te dão vários prêmios aí no final, te dão itens. Até tá rolando o Multiverso agora da Mulher Maravilha por causa do filme. Então ela vai dar um... quem conseguir completar o Multiverso da Mulher Maravilha vai ganhar uns itens aí a mais. Só que galera, seguinte, quando você chega no final do Multiverso, às vezes você enfrenta heróis nível 20. Por exemplo, você consegue ver em cima lá do meu nome que eu tô nível 1 com o Flash, porque eu mal jogo com ele. Deixa eu só ver as skills dele aqui, calma aí. Ok, combos. Beleza, acho que eu já dei uma olhadinha aqui o que que faz. Ele é muito rápido, é muito massa, velho. Eu acho que é um dos personagens mais legais de jogar aqui no Injustice. Pena que eu tô level 1 com ele ainda, mas eu vou dar uma treinada com ele. Se eu não me engano, eu tô nível 8 ou 9 com a Mulher Maravilha, porque eu tava fazendo o Multiverso dela. E como é bem difícil algumas lutas, tu acaba ficando, sei lá, uns 20, 30 minutos na mesma luta e tu acaba upando muito com ela. Ó, o ult dele, o ult dele é legal, velho. Ult não, não é especial. Então, como eu tava falando do Multiverso, às vezes você chega no fim e é um personagem tipo nível 20, cara. E você é nível 4, 5, às vezes, com o personagem e fica muito difícil de vencer. Agora, nessas partidas do começo, é tipo tudo nivelado, né. Se tu é nível 1, tu pega nível 1. Se tu é nível 2, tu pega nível 2. Mas beleza, eu vou ver se eu consigo trazer uma partida aí contra um nível 20, quando eu tiver algum personagem nível 20. Porque daí eu igualo com ele. Eu nem vi quem era o adversário agora. Ah, é o Gorila. O Gorila é o Groot. Ou o Groot, não sei. Então bora, vou dar um pau nesse Gorila. Deixa eu só olhar os combos de novo aqui. Beleza, vamos lá. Esses raios... É, não sou eu que tô fazendo esses raios. É do mapa. Cara, vou tentar fazer esse aqui que é mais difícil. Caramba, para de me bater. Cara, é muito difícil esse combo, velho. São três sequências seguidas. É, eu não vou conseguir fazer, vou ter que treinar um pouco. Ó, eu tô tentando, mas não tá dando. Eu gosto desse combinho aí, que ele bate bem rápido. Aliás, o Flash, cara... Quem gosta bastante do Flash é minha namorada, a Audrey. Eu devia ter colocado ela para fazer esse vídeo aqui do Flash. Ela ia gostar, eu acho. Ela assiste a série aí direto. Até nem sei se a série do Flash acabou já ou não. Ou não. Eu tenho... Eu tenho que gravar depois com... Acho que eu vou gravar depois dessa aqui com a Supergirl. Aí, eu acho que nos próximos dias deve sair com a Supergirl aí, umas gameplayzinhas. É, você já era, cara. Uma pena. Uma pena que você morreu. Flash venceu. Ó, quase nível 2. Vamos ver quem vai ser agora. Vai ser... O Bane. Bane me lembra Bane do Dota 2. Aliás, eu quero trazer um Dota 2 aí pro canal, cara. Vamos ver. Eu tô pensando numa maneira... De trazer o Dota 2. Porque as partidas são, às vezes, uma hora. Uma hora e vinte uma partida. Então, eu tô pensando como trazer o Dota 2 sem deixar um vídeo cansativo. Então, vamos ver. Deixa eu concentrar aqui e tentar dar uns combos nele. Vamos lá. Ok. Galera, foi mal ficar olhando os botões. Porque, cara, eu nunca joguei com ele, velho. Se eu não olhar os botões... Isso vai acontecer, ó. Vou ficar perdendo. Toma. Eu gosto desse aí, ó. Ele bate e depois... Depois acontece o movimento de tão rápido que ele é, velho. Ficou muito maneiro. É legal quando o Flash ganha a primeira barra. E daí ele começa a tomar suquinho. Enquanto o cara não levanta. Acho que eu já mostrei esse especial do Flash, né? Vou tentar dar o especial de novo aqui, peraí. Deixa eu só carregar a barra. Caramba, velho. Me larga. Eu tenho que... Eu tenho que ser na hora certa, senão eu vou errar, velho. Nossa, mano. O cara conseguiu ganhar uma barra minha ainda. Vai, eu vou acertar, ó. É muito difícil você... Você errar o Ultimate do Flash. Porque ele sai correndo reto. E... A não ser que o cara pule, né? Acho que se o cara pular... Aí dá ruim. Nossa, deu muito dano. Deu 573 mil. Não, mil não. 573. Deu muito dano, cara. Muito dano ao ult dele. Acho que é uma das mais fortes aí, na boa. E eu não tô com nada upado dele. Tipo, eu não tô com nenhum equipamento a mais. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay com o Flash. A próxima gameplay vai ser com a Supergirl, se eu não me engano. Eu tô indo na sequência aqui que eu fiz. Então, eu vejo vocês no próximo episódio de Injustice 2. Beleza? Se puder, deixa aquele gostei. Se inscreva na Central, se você não for inscrito ainda. E deixa aí o seu comentário pra dizer o que você está achando do canal. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui.